E aí eu perdi... E aí eu perdi meu irmão. E aí eu perdi meu irmão. Vai ser dois meses. E aí, eu pedi pra Deus que Deus me levasse. Eu falei, Deus, se o Senhor quiser me levar agora, eu dou a minha vida pelo Richard. Os meus filhos já estão com a poupança, eu queria que o Senhor me matasse e deixasse meu irmão o Richard vivo. Eu não queria que meu irmão morresse. E aí foi... É a dor mais incrível que eu tenho na minha vida. É perder meu irmão. Sacou? Porque eu queria... Se meu irmão estivesse aqui, ele ia ser o neto, sacou? Ele era o neto. Eu não. Eu era mais... Eu sou um cara mais... Ele que é ele, Gustavo. Ele tinha orgulho de mim. Ele queria tudo. Sabe? Ele queria estar do meu lado. Ele queria estar aqui com vocês. E eu perdi meu irmão faz dois meses. E o meu irmão morreu nos meus braços. E o meu irmão morreu de câncer, de pâncreas. E aí eu entendi que a vida é muito boa. Que a gente tem que viver legal. Que a gente tem que valorizar a cada dia. E aí eu... Eu tô feliz. Mesmo com essa perda que é doída, que é uma perda muito foda. Eu tô tão feliz, tão feliz, que às vezes eu me sinto culpado de estar tão feliz e não ter meu irmão perto, sacou? Eu tô feliz. Eu tô feliz. Eu tô feliz. Obrigado.